Oi, eu sou a Liliane Ferraris, professora aqui da Escola São Paulo e os próximos cursos que eu tenho marcado aqui são como fazer um blog corporativo e o outro é como incrementar o seu blog um é voltado para quem já tem um blog e quer melhorar, quer aprender algumas pequenas coisinhas de programação fazer mais relacionamento, aumentar o número de visitas do blog, deixar ele com um layout mais bonito e o corporativo ele está realmente voltado para todas as possibilidades de blogs corporativos que existem então aquele blog corporativo que realmente só fala da empresa e seus produtos ou um outro blog que é de uma empresa mas que tem uma pauta mais aberta que pode tratar tanto dos assuntos da empresa quanto de assuntos do cotidiano e trazer esses assuntos para dentro desse espaço eu quero discutir um pouco a relação das empresas com as mídias sociais basicamente é isso, o curso para você fazer um blog corporativo mas fora isso, dentro das aulas eu acabo discutindo muitas questões desde ética, comportamento, relacionamento, tudo isso que se dá em um ambiente online então se você estiver interessado em aprender um pouquinho sobre esse universo dos blogs aprender um pouquinho de programação, um pouquinho de layout, um pouquinho de design assim a gente vai ter esses cursos